Ok, boa noite meus amigos que estão conosco aqui na página do Mogi em Debate e também no Guia de Mogi das Cruzes. Hoje nós temos a ilustre presença conosco do Coronel Felício Kamiama, que vai bater um papo muito abrangente a respeito de seus pontos de vista, Mogi das Cruzes, toda a região e sobretudo segurança pública, que é uma das suas, se não sua maior especialidade, acredito que tem muito a agregar. Muito boa noite, Coronel. Boa noite, Luiz. Na nossa última entrevista que se deu, eu acredito que foi num restaurante, né? Correto. Exatamente, até fiz uma brincadeira, eu disse a você que seria um bate-papo, um gostoso bate-papo entre felícios, né? De Felício para Felício. Agradeço pelo convite e quero aqui cumprimentar a todos os telespectadores do Mogi Debate e os colaboradores também, bem como também do Guia Mogi das Cruzes e pra mim, Luiz, é e sempre será uma grande honra poder estar participando de uma reunião, um bate-papo com você. Com certeza e desde já vou convidando a todos os amigos do Coronel que estão nos acompanhando também via Facebook, que compartilhe a nossa entrevista através das suas páginas, das suas redes sociais, o link já está disponível neste momento, para que nós possamos alcançar ainda mais outras pessoas que possam desfrutar dessa entrevista. Coronel, uma das coisas que eu gostaria de abrir dizendo é em relação à segurança pública de toda a região. O senhor fez um trabalho muito bom, não só em Mogi das Cruzes, como Suzano, Suzano, outras cidades locais e emendando, eu quero dar os parabéns à corporação da polícia militar da nossa região, que tem feito um trabalho excepcional. Eu tenho acompanhado nas ruas de Mogi das Cruzes, sobretudo, não só a GCM, mas como a própria polícia militar, feito um trabalho muito humanizado com a população. Eu acredito que isso aí é um espelho de um trabalho que o senhor deixou alguns anos atrás aqui na região e os outros comandantes que vieram a seguir o mesmo anteriormente. Então, com esses parabéns, eu gostaria de pedir aí que o senhor colocasse um pouco a respeito da sua opinião sobre esse assunto. A minha opinião não é diferente, Luiz. Até me sinto uma pessoa meio que suspeita, né? Mas você me conhece, eu sou um pouco também crítico com relação aos serviços prestados pelas instituições focadas no combate ao crime, né? As forças de segurança do município, bem como também do Estado. Atuei na polícia militar por 31 anos, né? Comecei na academia do Barro Branco e terminei aqui no mando da região do Alto Tietê, o CPA M12, como chefe de Estado Maior, me aposentando, me tornando veterano das forças policiais em abril de 2018. E é de conhecimento também, Luiz, de que logo que iniciei essa fase nova na vida, focando os meus propósitos em projetos pessoais, recebi um convite da então deputada federal eleita, policial Katia Sastre, para integrar o seu gabinete e hoje eu estou como chefe de gabinete da deputada federal policial Katia Sastre, que hoje, inclusive, eu conversei com ela, ela se encontra em Brasília, tratando de assuntos ligados a, justamente, a questão da segurança pública, né? É, eu vejo com bastante alegria a postura que vem sendo desenvolvida, não só pela polícia militar, mas também pela polícia civil, claro, dentro dos seus limites e também dentro das dificuldades estruturantes que existem nas duas instituições, bem como também essa força, né? Que vem, que foi instituída desde 2000, de 90, de 1988 na Constituição e que vem aí aos poucos, né? Num trabalho solidificando cada vez mais a sua participação no que diz respeito à área da segurança pública, que é a guarda municipal. Você falou na guarda municipal, nós tivemos há pouco tempo a inauguração, né? De um polo municipal de segurança em Jundiapeba, no local, é o local que obrigava anteriormente a base da polícia militar, do policiamento rodoviário, que por questões de contingente acabou sendo desativado, né? Então, houve um aproveitamento interessante por parte da administração municipal, levando aquele bairro importante, né? De Mojo das Cruzes, divisa com outros municípios, uma referência em segurança do município. Com certeza. Coronel, nós tivemos um episódio, um fatídico episódio, aí no ano de 2019, que se completou um ano, cerca de mês atrás, praticamente, se eu não me engano, que foi aquela tragédia na escola Raul Brasil, em Suzano. Local, inclusive, que o senhor conhece muito bem, já esteve ali no comando daquela região. O que mudou em relação à segurança das escolas, sobretudo no estado de São Paulo, naquela região, depois do ocorrido? Bom, foi realmente uma situação que marcou não só o município de Mojo das Cruzes, como também a, desculpe, no município de Suzano, né? Como também toda a região do Alto Tietê. Eu estava em Moji quando o fato ocorreu, né? Recebi de maneira concomitante as informações vindas pela imprensa, recebi a ligação do gabinete em Brasília, e era a nossa deputada federal policial, Katia Sastre, que não sei se é de seu conhecimento, Luiz, mas ela estudou lá, né? Ela passou grande parte da juventude dela naquela escola, e por aquele local, ela nutre um grande carinho. E ela aos prantos, né? Me comunicava o que aconteceu, e me solicitou que fosse até lá, pra poder estar acompanhando de perto. E lá, na condição também de policial, comparecer, Luiz, e o cenário é algo que, assim, que me marcou, né? Nos meus 33 anos de polícia Polícia Militar, eu não havia visto uma cena tão triste, né? Como eu encontrei naquele local. Mas vi também muita, muita ação por parte da administração municipal, da Polícia Militar, dos jogos de segurança pública, no sentido de estar rapidamente trazendo uma resposta à nossa sociedade, né? Houve uma reforma na escola Raul Brasil, que traz, né? Um certo, um certo alento, penso eu, aos seus moradores, aos seus alunos, contudo, são marcas fortes, né? Que ficam na vida daquelas, daqueles alunos, bem como das autoridades. O que muda com relação à questão da segurança, né? Houve algumas propostas por parte da Prefeitura do município de Suzano, né? Na instituição de vigilantes com um botão, com aquele sistema de eletrônico de segurança, por meio do botão de pânico, para rapidamente estar acionando os seus, os órgãos de segurança numa eventual necessidade, né? Mas também houve, penso eu, uma atenção maior por parte dos administradores das instituições ligadas ao ensino, numa segurança maior, no que diz respeito à permissão de acesso aos locais das salas dos alunos, bem como locais comuns daquela escola. Com certeza, inclusive nós tivemos, né? Uns meses antes desse acontecido o próprio ocorrido com a Cabo Sastre, né? Hoje nossa deputada federal. Então, de fato, acredito que marcou muito aquela região, se não me engano foi dentro das proximidades, inclusive. E hoje, o senhor, em Brasília, juntamente com a deputada, ali alinhados com vários projetos, acredito que não só em relação à segurança, como outras pautas nas quais andam pelas turbulências de tudo que a gente tem visto aí nos noticiários. E como anda esse dia a dia com a nossa querida deputada Cabo Sastre? Houve, nesses três últimos meses, uma alteração na rotina dos nossos parlamentares, né? Eu penso que de todo o Brasil. E inovações foram surgindo para poder estar cumprindo essa necessidade dos contatos, né? Da utilização de um parlatório virtual, de forma que os projetos que envolvem os interesses do nosso país, eles não sofressem uma solução de continuidade. E, com relação à equipe, né? Do gabinete da deputada federal polícia Cátia Sastre, não ocorreu diferente. Nós fomos nos moldando as necessidades, continuamos trabalhando todos os dias, estamos em contato com a nossa deputada, tratando de assuntos ligados ao país, em especial ao estado de São Paulo, bem como aos nossos municípios, né, Luiz? E os trabalhos não param, né? Não param. A deputada, ela tem atuado de uma maneira bastante forte no campo da família, né? No campo da saúde, a segurança pública, que é a área dela, ela é cabo da polícia militar, bem como em outras áreas de interesse da nossa sociedade. Com relação aí, até, que você falou da escola Raul Brasil, houve um projeto que foi apresentado pela própria deputada, no sentido de que nós recrudescêssemos, né, as penas daquelas pessoas que agissem no perímetro escolar contra funcionários e contra os alunos. Daí se seguem outros trabalhos fortes, né, no sentido de estar, como disse, dando-se respaldo ao estado de São Paulo, bem como aos municípios. E com relação à atual situação em que enfrentamos o Covid-19, também há um trabalho nesse sentido, de estar preservando lá o emprego daquelas pessoas em maior estado de vulnerabilidade, eu me refiro, são vários, mas eu me refiro em especial aos idosos, que já têm a dificuldade de conseguir um emprego, e numa situação de calamidade, em regra, são praticamente, né, Luiz? Os primeiros a serem dispensados. E a deputada federal policial, Katia Sastre, ela se empenhou nesse sentido, para que pudéssemos, no período de pandemia, não só, não é pandemia, calamidade pública, não só na pandemia do Covid-19, mas qualquer outra situação de calamidade pública, pudéssemos estar garantindo o emprego do do nosso idoso. Bem como também garantindo aqueles profissionais da linha de frente, como os policiais militares, os policiais civis, os guardas civis municipais e outros agentes de trânsito, aqueles serviços essenciais que não podem parar. E também o pessoal da saúde, que está mais próximo ao problema ligado a este de mal, algumas oportunidades de poder estar fazendo com que eles cumpram essas atividades, diminuindo o seu ônus, né, o ônus pessoal, como a liberação dos pedágios para os profissionais da saúde, da segurança, nossa, os pedágios também para aqueles que são essenciais, que são os caminhoneiros, e são assim exemplos, né, do que nós discutimos no nosso dia a dia, nesse período em especial da pandemia do Covid-19. Coronel, a exemplo de tudo que está acontecendo hoje em Brasília, pré-eleições, principalmente, que nós teremos aí. Eu acredito que o Brasil passou por uma mudança muito grande, principalmente de como as pessoas viam a questão do pleito eleitoral, como as pessoas viam os candidatos. E Mogi das Cruzes, hoje, pelo que nós conversamos com as pessoas nas ruas, elas anseiam pelo mesmo. Ou seja, que Mogi das Cruzes possa ter uma mudança, não sei dizer ainda se completa, mas pelo menos em parte da política que nós estamos vendo aí ao longo dos últimos 25, 30 anos. Gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, já que o senhor está acompanhando em Brasília hoje essa mudança, se Mogi das Cruzes também é capaz de estar passando por uma alteração como essa. É, as mudanças, Luiz, a oxigenação, né, dos cargos que envolvem o poder público, isso faz parte da democracia, né. Caso contrário, nós teremos aí ditaduras, né, e não é isso que nós queremos para o nosso país e nem para o nosso município. Eu penso que sim, né, há um pleito por parte dos cidadãos. Mogi das Cruzes é uma parte do nosso estado e do nosso país, eu penso que está alinhado com o que pensa a grande maioria do nosso estado, bem como também a grande maioria do nosso país, no sentido de buscar sempre alternativas, né, nas gestões ligadas às prestações do serviço público. Não só para melhor, para, digamos, para consertar um erro que aconteceu no passado, mas com o propósito de estar cada vez mais melhorando, né, os serviços essenciais, diretos e indiretos, necessários à nossa sociedade. Eu vejo, assim, exemplos de municípios que, independentemente da sua ideologia ou do seu partido político, o gestor, ele se compromete em dar continuidade aos trabalhos iniciados na gestão anterior, quer dizer, e isso quem sai ganhando é o cidadão, é a sociedade. E as mudanças e a oxigenação que eu estou me referindo, que boa parte da nossa população almeja, é nesse sentido, que hajam uma mudança, mas sempre buscando melhorar, né, a estrutura, mesmo aquelas que foram iniciadas em gestões de partidos diferentes ou de pessoas de ideologias diferentes, né. E dentro desse panorama, o senhor pretende se lançar esse ano como candidato a vereador em Mojo das Cruzes? Pois é, Luiz, você me conhece já há um bom tempo, você sabe das minhas aspirações, eu fui candidato por duas vezes no município de Mojo das Cruzes, em 2008, foi quando eu tive 2.248 votos e 2012, né, aí houve uma redução por conta até de diversos fatores, né, um aumento no número de candidatos e outros fatores que determinaram uma redução do número de votos, mas graças a Deus eu fui sempre muito bem votado e nas ocasiões eu saí como candidato, como capitão, né, capitão Felício de Caminhão e hoje, passado já anos, né, o tempo passa, as promoções acabam vindo e hoje eu sou o coronel da Polícia Militar. Mais do que uma aspiração, também uma convocação por parte do grupo da nossa deputada federal policial, Katia Sastre, por quem nutro um grande respeito e apreço, e acabei acatando, né, aceitando, buscando esse anseio pessoal e acatando esse pleito por parte do grupo da nossa deputada federal policial, Katia Sastre. Estarei sim, resuminamente, respondendo, estarei sim pré-candidato, estou pré-candidato a vereador no município de Mogi. É a primeira vez, viu, Luiz? De cedo. Não, eu digo assim, é a primeira vez que neste ano me manifesto publicamente que eu sou pré-candidato a vereador no município de Mogi das Cruzes. Fico feliz, né, que seja aqui no nosso Mogi em debate. O próprio nome da página já acaba sugerindo, né, o debate, o debate sempre aberto e democrático, acima de tudo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, coronel, e deixar aqui registrado nosso pedido também para que no futuro próximo possamos aí, quem sabe, estar batendo papo com a deputada também, trazendo ela aqui no Mogi em debate, mesmo que seja pós período de pandemia, pois eu acredito que ela deve estar com a agenda cheia, afinal de contas, porque a gente acompanha como está Brasília hoje, mas nem mesmo que seja até mesmo uma entrevista presencial, depois que passar tudo isso, a gente poder bater um papo sobre seus projetos e, sobretudo, que envolve a nossa região. Afinal de contas, apesar da página se chamar Mogi em debate, temos muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, como estão recebendo mensagens aqui, pessoas de Itapuacetuba, São Miguel Paulista, própria cidade de Suzano, enfim. Olha, eu agradeço sempre essa sua deferência, você é uma pessoa que trata muito bem os seus convidados e, assim, a sua qualidade, que você trata todos de maneira igual, né, sem fazer distinção de, em especial, né, nesse atual cenário que a gente vive, uma polarização extremada, né, mas você sempre transitando muito bem em todos os lados. Desagradeço pela sua deferência e tenho certeza que a nossa deputada federal policial, Kátia Sastre, ela ficará muito feliz em estar numa oportunidade oportunidade, eh, batendo esse esse papo com você, pra poder estar apresentando os seus trabalhos em Brasília, bem como também os seus objetivos futuros. Coronel, já que nós falamos aí numa pré-candidatura, o maior projeto seu pra essa eventual, essa candidatura, aliás, que nós já falamos, essa pré-candidatura hoje, seria pautado justamente em cima da segurança? Luiz, é assim, todo pré-candidato, ele tem a sua plataforma de trabalho, né, em regra, naquela área em que ele vivenciou mais, onde ele pôde observar as necessidades, eh, eh, que surgem, né, para um atendimento pleno naquele segmento. Eu exerci a minha atividade durante mais de 30 anos na polícia militar, né, foram 33 anos na polícia militar, parte dele exerci também uma atividade na prefeitura, no segmento de trânsito, sou especialista em legislação de trânsito, e também vivenciei na condição de policiar as dificuldades que o cidadão tem no dia a dia. A polícia militar é um órgão que, como no seu caso, ele atende a todos de maneira indistinta, né, ele atende tanto as necessidades das pessoas, os cidadãos da classe alta, média, até as pessoas em situação de miserabilidade, todos que precisam de um apoio, de uma atenção do Estado que diz respeito à segurança. E nesses atendimentos, em em postos de saúde, em hospital, em visitando os locais mais vulneráveis, como policial militar, você acaba tendo uma noção sobre o que deve e o que pode ser feito, né, então eu acredito que essa experiência me me ajuda na condução, né, de se estabelecer um bom planejamento e focar aí um objetivo de melhoria para o cidadão de Mojidas Cruzes. A Cláudia Paixão, Luiz, se me permitir, é uma grande amiga, eu a conheci no ano de 2005, foi quando fui comandar pela primeira vez, isso recém promovido o capitão, uma companhia no município de Itacoaxetuba, e na ocasião ela era a presidente do Conselho. E graças ao empenho de pessoas como ela, de lideranças de bairro, né, pessoas comprometidas com a sua cidade, reconheçamos, né, que é um município ainda com uma necessidade muito grande, muito embora a gente perceba aí os esforços dos administradores, mas é uma cidade muito necessitada. E graças a pessoas como ela, é que a polícia militar e os outros órgãos de segurança conseguem obter bons resultados, né? Com certeza. Estou recebendo aqui um comentário também, dizendo que a deputada federal Kátia Sastre está assistindo a live, mas não está conseguindo comentar, eu creio que é porque ela não entrou ainda na página do Mogi em Debate. Por isso que, inclusive, pessoal, desculpa, eu estou mexendo aqui toda hora no celular, não é porque eu estou sendo indelicado, não, com o entrevistado ou mesmo com vocês que estão nos assistindo. É precisamente para gerenciar as pessoas que estão entrando na página e pedindo as autorizações. Com certeza, ela deve, ela entrando aqui na página do Mogi em Debate, com certeza vai conseguir interagir conosco. E eu já estou de olho aqui, inclusive. Então, Luiz, eu acredito que aquela mensagem que você me passou, para que eu repassasse a deputada, você pode, neste momento, fazer diretamente a ela. Com certeza, com certeza. Antes de mais nada, deputada, eu gostaria de dizer que tem acompanhado os seus trabalhos, assim também como outra competente deputada que é a Carla Zambelli, ambas sempre juntas ali. Sempre estou acompanhando pelas mídias, pela imprensa em geral e gostaria de convidar a senhora para estar presente conosco assim que possível aqui no Mogi em Debate, quem sabe numa oportunidade online ou mesmo numa entrevista gravada. Estamos abertos aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho. Tenho certeza, tenho certeza que junto com ela, viu, Luiz, estão também todos os integrantes do gabinete, viu, porque nós somos muito unidos. Onde um está, todos estamos juntos. Então deve estar aí também assistindo a Patrícia Coelho, a Viviane, o Dalbelo, o Mário, o Mário Sastre também, que é um grande colaborador nosso e também os integrantes do gabinete, do grupo de Brasília. Com certeza, com certeza. Tem outro comentário aqui, eu acho que é da família, hein? Aqui pra mim não tá parecendo, mas com certeza. Bom, dando prosseguimento ao nosso bate-papo sobre a cidade de Mogi das Cruzes, dentro dessa transição, coronel, nas últimas eleições, nós tivemos uma inovação tão grande dentro da Câmara dos vereadores. Muito se fala dessa inovação, só que na hora de colocar em prática, os eleitores, sobretudo, acabam meio que escondendo aquele voto que eles diziam anteriormente que era pra ser um voto de mudança. Será que nesse ano de 2019 essa mudança vem plena ou pelo menos pela metade? Eu diria que sim, né? Nós tivemos aí um forte indicativo em 2018, não é, Luiz? Onde aquelas pessoas que outrora estavam alheias ao cenário político, né? Eles começaram a olhar de uma maneira um pouco mais atenta, né? As atitudes, as posturas, e o que determinou uma mudança no governo federal, bem como também uma mudança representativa na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eu acredito que esse pensamento ainda persiste, há uma atenção muito grande, em especial, como diz, dessas pessoas que em épocas de eleição eles procuravam, preferiam ir pra praia, né? Ir pra casa de campo, ir passear, do que ir votar. E quem ia votar, né? Eram as pessoas, lamentavelmente, com interesses outros, né, Luiz? Nós sabemos do que se trata, né? São pessoas em especial necessitadas, que de alguma maneira, candidatos, inescrupulososos, se aproveitam da condição delas, pra poder obter aí aquilo que ele quer. E nós sabemos que isso não pode mais prosperar, todos nós precisamos votar com a nossa consciência e com responsabilidade. E nesse contexto, eu acredito, sim, que haja uma alteração, não que haja críticas nas gestões e nas posturas dos atuais mandatários. Mas, como eu disse pra você, a mudança, a oxigenação é necessária e faz parte da democracia. Com certeza, porque muito se fala hoje a respeito da velha política, que é aquela política que nós sabemos, sobretudo, que nas cidades do interior funciona com o tradicional churrasquinho, a caixinha de cerveja, a cesta básica, o tijolo pra terminar um cômodo em casa. Então, muito se fala a respeito do término dessa velha política, mas, na minha opinião, está faltando um pouco de coragem do eleitor. Afinal de contas, se hoje você se vende aí por causa de uma caixa de cerveja, por causa de meia dúzia de tijolos, o que seja, no momento você vai ter aquela necessidade suprida. Mas, lá na frente, você vai ter muito mais tirado de você do que esses simples artefatos. Tem razão, tem razão. Muitas vezes nós paramos, analisamos o entorno do nosso bairro, verificamos algumas necessidades e essas necessidades, muitas vezes, elas são frutos de uma inobservância desse dever cívico de estarmos votando corretamente. Com certeza. Ainda falando sobre a região, eu dizia, logo no começo da entrevista, do seu trabalho, que foi muito primoroso, não só junto à cidade de Mogi das Cruzes, como Suzano, Itacoaxetuba e todas as regiões. Qual é, hoje, coronel, o espelho maior para trazer essa pauta para uma eventual candidatura a vereador da cidade de Mogi das Cruzes? Toda essa experiência, o que, de pronto, o senhor poderia dizer que seria algo em torno da melhoria da segurança que nós poderíamos ter aqui em Mogi, especificamente? Eu diria, você, seguramente, penso, não é só o meu entendimento, mas é o entendimento de todo gestor na área de segurança pública, que é o trabalho coordenado, Luiz. Nós temos, como disse, nós temos as nossas instituições que são focadas na área da segurança pública, o surgimento e o estabelecimento dessa força agora, depois de 1988, com a nossa carta maior, né? A carta democrática da guarda municipal. Então, o que necessitamos é um trabalho efetivamente coordenado. É como se você estivesse num, digamos assim, num disco, né? Que está sustentado por um, por uma haste e nesse disco você precisa estar distribuindo adequadamente os pesos de forma que esse disco não caia, né? E hoje nós temos, infelizmente, por conta de uma, de um não contato, né? Por conta da necessidade desse aprimoramento, né? Esse reconhecimento das forças policiais, da segurança, aqueles que também trabalham de maneira indireta na segurança pública, não necessariamente os órgãos policiais, mas que haja uma distribuição, né? De forma que haja, que confira um equilíbrio na distribuição da segurança aos nossos cidadãos. Me refiro à questão do policiamento preventivo. É aquilo que efetivamente evita a prática do crime. A polícia civil, ela se presta à polícia judiciária, é aquela polícia que, uma vez ocorrido o crime, ele vai apurar pra buscar, né? A sua autoria, prender o criminoso e levá-lo às barras da justiça. Agora, o trabalho preventivo é aquilo que está mais voltado aos trabalhos da polícia militar e agora também junto, né? Com o apoio da guarda municipal, foca-se três pontos que são de fundamental importância para o cidadão. A primeira é a pronta resposta. Então, quer dizer, nós temos que criar uma estrutura de forma que, quando o cidadão precisar do apoio do poder público, seja ele da esfera estadual ou da esfera municipal, que haja um pronto atendimento, que haja uma pronta resposta nesse sentido. É assim que ele vai se sentir seguro, né? E entender que ele tem o apoio do poder público nesse sentido. O segundo ponto que a segurança deve trabalhar é a questão da redução dos indicadores criminosos. E havendo uma distribuição adequada, organizada, inteligente, das forças que estão disponibilizadas para o município, nós teremos certamente uma redução dos indicadores. Vamos lá aqui concentrar um número maior de policiamento em tal local que constitui uma mancha criminal, o que traz uma preocupação aos gestores e lá que nós vamos estar atuando. Levantando as características dos criminosos, o horário, a forma de agir, de forma que, se nós não conseguimos prender esse criminoso, nós vamos estimular esse criminoso da prática do crime. E o terceiro ponto é a sensação de segurança. Muitas vezes, nós moramos em bairros distantes e que nós não vemos a participação do poder público no local. Não temos uma base comunitária, não temos um posto da guarda municipal, nós não temos uma viatura de partilhamento, nós não temos... O cidadão não vê uma operação sendo realizada. Mas ele vê os programas de... Como é que eu posso dizer? Aquelas de notoriedade, né? De âmbito nacional, da Atena. Ele vê outros programas sensacionalistas que trazem ao conhecimento do cidadão os crimes que estão ocorrendo não no seu município, né? E outros municípios do Estado e outros municípios de outros estados. E isso traz no cidadão uma sensação de insegurança. Então, muito embora no local onde eu tenha lá, né? Um local que praticamente não existe crime. Mas nós temos que manter a presença do Estado lá, do Estado como um todo, né? Do município e do Estado de São Paulo, presentes. Para que esse cidadão, ele, muito embora não necessite por conta do baixo indicador criminal, ele possa efetivamente ver a presença do Estado e isso eleva a sensação de segurança do cidadão. São posturas das instituições voltadas à segurança. Mas também nós temos as políticas indiretas que podem ser adotadas pelo próprio poder público de forma de estimular a ação do criminoso, né? A conservação das vias, a orientação adequada aos moradores para que mantenham sempre o ambiente organizado, o ambiente limpo. Tudo isso torna inóspito a presença de desordeiros e também de criminosos, Luiz. Franel, eu gostaria de inclusive abordar um assunto que acredito que o senhor pode desenvolver bem aqui no nosso bate-papo. Afinal de contas, o senhor já esteve à frente da pasta, inclusive, se eu não me engano aqui, em Mogi das Cruzes, como secretário de trânsito em uma determinada ocasião. E hoje é um dos males que nós temos, né? Mexe aqui, mexe ali, mas sempre existem problemas agravantes. Eu debatia sobre isso, inclusive, na última sexta-feira com o vereador Rodrigo Valverde, sobretudo aquela questão da rotatória do Habibes, que tanto congestiona aqui, né? A gente fazendo um trocadilho e fazendo a propaganda do Habibes aqui, mas aí para todo mundo se localizar mais facilmente. E acaba travando a cidade de Mogi das Cruzes. O senhor acredita que, eventualmente, sendo eleito como vereador em Mogi das Cruzes, isso possa estar dentro da sua pauta e seria um desafio muito grande ou seria um desafio mais ameno, digamos assim? Eu diria que, independentemente de quem for eleito vereador este ano, né? Que a eleição, com certeza, vai ocorrer este ano, muito embora não tenhamos a certeza se vai acontecer agora em outubro, né? Por conta até das incertezas dessa pandemia. Mas, independentemente daquele que for eleito, tem que ser uma preocupação do legislador municipal. Não é que ele seja o responsável pela elaboração dos projetos, né? Nós temos técnicos aqui nas administrações municipais que devem cuidar dessa questão, né? Da geometria da via, da administração desse conflito entre pedestres e veículos, que é um conflito constante, a priorização, né? A quem o município estará priorizando mais ao pedestre, o privilegiando aos veículos. Mas tudo isso, né? Nesse conflito, Luiz, existe um custo, né? Se você for privilegiar, então, estabelecer como métodos, privilegiar os pedestres, as pessoas com deficiência, há um preço a pagar, há um ônus do outro lado. Então, tem que haver esse entendimento do próprio cidadão, né? Percebo que é um esforço muito grande das administrações, não só de Mogi, mas aqui de todo o Estado, por conta da minha função, visito muitas cidades e, claro, né? Procuro sempre aprender com as boas práticas, mas sempre existe, né? Aquela situação do cobertor curto, né? Você quer melhorar uma parte, bom, você cobre, mas fica lá outra parte descoberta, que é de surgem outras necessidades. Então, tem que ser realmente uma preocupação por parte do legislador que tem que estar atento com relação às suas atividades, em especial aos gastos que são realizados para a realização dessas obras, a utilização adequada do recurso público, mas sempre discutindo em conjunto com aqueles que estão lá para isso, né? Que são os técnicos na área. Temos uma pergunta aqui, uns participantes conosco da live, acho que o senhor consegue visualizar aí. Coronel, qual a sua opinião em relação à lei de não permitir mostrar o rosto do assassino ou do criminoso, que seja? Sim, eu diria assim, Luiz, boa pergunta, não cheguei a ver o nome de quem perguntou. Aqui, eu acho que não sei se a pessoa, desculpa, está participando conosco da página, também não está me mostrando aqui, mas caso a pessoa não estiver ainda na página, é só solicitar aqui a participação que eu já aprovo imediatamente. Maravilha. Eu me lembro da discussão a respeito da pena de morte, né? Por que nós não temos pena de morte no nosso país? É uma pena, com uma pena perpétua, são cláusulas pétreas proibidas pela nossa legislação, pela nossa Constituição, pela nossa Carta Maior. Então, nós não temos, não podemos ter pena de morte, nem tampouco pena de prisão perpétua no nosso país. Então, e a explicação é mais ou menos parecida, Luiz. Qual foi a explicação que os juristas mencionaram? A falha do judiciário. Infelizmente, somos seres humanos, com a possibilidade de cometermos falhas. Então, em função desse receio das falhas, nós não temos a pena capital. E com relação a se mostrar a imagem do criminoso, a explicação também é a mesma. É o receio do cometimento de uma falha, de uma eventual injustiça que pode ser praticada, cometida a um cidadão inocente. É claro que a imagem dessa pessoa, desse criminoso, que nós sabemos como o policial cometeu o crime, ele, muito embora não possa ser veiculado na imprensa, mas ele é compartilhado entre a polícia. Os policiais, eles têm que conhecer o criminoso. Mas, até que haja efetivamente a certeza do fato ocorrido, que o cidadão seja processado e a ele conferido o princípio do contraditório, em ampla defesa, condenado, aí sim, nós temos aí a imagem do criminoso. Mas, até lá, penso eu que o que norteou essa legislação, essa norma, foi justamente preservar os eventuais inocentes, envolvidos ou acusados de movimento em algum delito. Correto. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em cima da pauta de segurança pública, eu me recordo que há cerca de uns 10 anos, uns 8 anos atrás, o senhor encabeçou um projeto muito bacana, quando o governador ainda era o Geraldo Alckmin, se eu não me engano, se chamava o ProERD, que era levar às escolas públicas a figura do policial militar muito mais amiga, muito mais humanizada, estando ali presente. E eu lembro que eu cheguei, inclusive, a acompanhar uma de suas palestras em uma dessas escolas, em determinado momento. Talvez, como nós tivemos esse incidente, volta a dizer sobre ele, tão grave em Suzano, no ano passado, coronel, seria o momento de se repensar algo nesse sentido, de poder levar às escolas a figura do policial militar, como era levado nessa época? Sim, não tenha dúvidas, Luiz. O seu ponto de vista está corretíssimo. A polícia militar, como mais um dos instrumentos, a fortalecer a estrutura da nossa criança, bem como também do nosso jovem adolescente. A educação, ela vem de casa. E cabe à nossa escola fortalecer, enriquecer o conhecimento deles, já tem uma preocupação muito grande nesse sentido, então entram outros segmentos, como a polícia militar, numa grande parceria com as instituições de ensino, para fazer a abordagem de algo que se tornou praticamente o mal do século. Fora esse coronavírus agora que veio, mas outros males continuam. Existe uma discussão muito grande a respeito de que, peraí, só porque temos o Covid, o que lamentavelmente ceifou muitas vidas, e as pessoas que tiveram seus familiares vitimados, a nossa, né, Luiz, a nossa total, sem permitir a nossa total solidariedade, mas o câncer existe ainda, né, outros problemas de saúde também existem e acabaram sendo colocados em segundo plano. Muitas pessoas, Luiz, e nosso gabinete tem recebido muitas solicitações nesse sentido, eles acabaram tendo os seus atendimentos reagendados por conta dessa mudança da rotina causada pela pandemia. Então, e tudo isso, de certa forma, acaba influenciando, né, nessa questão toda. Eu acredito que a figura do policial militar, sobretudo, ela tem que ser muito resguardada, valorizada por parte dos mais jovens. Eu me lembro que quando eu era criança, ali no pré-primário, a gente estava na segunda, terceira série, como a gente chamava na época, nós tínhamos o policial que fazia a escolta do trânsito ali na frente da escola, né, com aquele tradicional apito, né, com o pessoal, né, aquelas cenas clássicas que nós vemos até nos desenhos animados mais antigos. A gente tinha aquele policial militar como nosso ídolo. A gente tinha ele praticamente como um herói. Sim, sim, é verdade. Ele parava, inclusive, dava a mão pra gente, e pronto, a gente ganhou um dia pra ir pra aula. A gente chegava em casa contando pro pai e pra mãe que conversou com o policial, né, a gente já chamava do tio, da guarda, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que é o que hoje está faltando, né, coronel. Lamentavelmente, a gente vê esses incidentes, não tão agravantes, mas de alunos desrespeitarem professores em sala de aula, de alunos inverterem valores, como, lamentavelmente, a gente vê aí muitos jovens fazendo apologia ao crime, inclusive. Então, eu acredito que falta esse resgate, de fato. Não é mesmo? Esse resgate policial. É verdade. É o que você bem disse, né? A polícia militar, na nossa época, nós devemos ter, assim, uma diferença muito pequena com relação à idade, né? Mas a polícia militar, ela, no passado, ela abarcava muitas atribuições. Nós estávamos no serviço como pronto-socorrista, ainda fazemos isso, mas nós temos hoje o SAMU. Nós dedicávamos a nossa atividade, além da segurança pública, trabalhávamos na fiscalização de trânsito, hoje não mais. Hoje é o trabalho dos agentes de fiscalização de trânsito, né? E eles também, eu vejo uma participação desse segmento, também num trabalho colaborativo na estrutura da nossa criança e do nosso adolescente. sempre orientações importantes, mensagens importantes, em especial numa idade que é muito sensível, né? Uma idade de transformação, que a criança vai do quinto ano vai para o sexto ano e é um outro ambiente de convivência. Nós estamos, realmente, levando a ele esse conhecimento dos males, desse mal do século que é a droga, bem como também os males causados por aquilo que leva muitas crianças e muitos jovens ao suicídio, que é o bullying, né? De forma a conscientizá-los, né? Da importância da solidariedade, fazer com que haja uma potencialização naquilo que é bom para nós, que é a empatia, para que o jovem se coloque no lugar, né? E levar também, e aí até fazendo menção àquilo que você falou dos projetos realizados, levando ao jovem uma mensagem de esperança, Luiz. É porque o jovem, o nosso adolescente em especial, aqueles que ficam em bairros de periferia, em locais mais distantes dos grandes centros, eles não veem uma perspectiva na vida deles, senão aquilo que ele costuma ver no seu dia a dia. Então, nós temos que mostrar a eles que existe, sim, né? Uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de se tornar um cidadão de bem. Eu vi o que aconteceu comigo, né? Eu venho de uma família humilde, né? E que graças a uma informação que meu pai recebeu nas viagens que ele realizava, ele ficava mais fora do que em casa, e minha mãe cuidando dos quatro filhos pequenos. Imagina você, uma mulher cuidando de quatro filhos pequenos. É verdadeira heroína. Ficava fora, ela fez um grande papel dela, mas ele também fez um papel dele de trazer informação para os filhos, né? E graças a ele, a orientação dele, e graças às oportunidades que eu recebi, acabei entrando na Polícia Militar, que é um órgão, é uma instituição que transforma vidas, né? E nas minhas palestras eu costumo dizer isso também. A Polícia Militar é um local, é uma instituição, como outras também, que transforma as vidas das pessoas. Além de ser uma profissão, também é um ato de noção, né? Onde você realmente pode e deve ajudar outras pessoas. Aproveitando a oportunidade aqui, dar mais uma boa noite aqui à deputada Katia Sastre, mandou uma mensagem agora, ela está online conosco, que eu acho que ela conseguiu aparecer aí na tela mais uma vez. Sim. Coronel, antes de nós encerrarmos a entrevista, gostaria que o senhor contasse um pouco sobre a sua trajetória em Mogi das Cruzes, como o mogiano agora. Eu sei que existem muitas histórias boas, inclusive aí da época das artes marciais, inclusive dos grandes mestres, e boas histórias, inclusive, a respeito, contadas pelo senhor mesmo. Isso eu acredito que abrange muito mais a sua paixão por Mogi das Cruzes. Não tenha dúvidas. Bom, Luiz, eu sou Mogi cruzense, viu? Eu sou nascido em Mogi, sou de Mogi e da Gema ainda, né? Sim. Nas minhas palavras, quando me dão essa oportunidade, eu digo, economizo palavras, eu amo essa cidade, e aqui eu quero ficar até o final da minha vida. E não tenho como dissociar a minha carreira policial do meu município e da minha criação. Como disse a você, a minha mãe, ela vindo de um sítio, ela não queria seguir a atividade da família no sítio, ela como mulher ainda, ela falou, e naquela época, olha, 50, década de 50, né? Ela falava assim pra mim, não, eu quero exercer uma outra atividade, eu quero buscar o meu sustento, é aquilo que nós procuramos ainda hoje, né? E tendo como uma precursora, uma defensora, a própria deputada federal policial, Katia Sastre, Luiz, no sentido de empoderar as mulheres, a doutora Rosana Pirocetti também faz um excelente trabalho aqui no município de Monjo das Cruzes, agora vem a doutora Gílva Rosa Reis também, né? Todo com esse foco especial de estar fortalecendo e protegendo as mulheres em situações de vulnerabilidade, bem como as empoderando, né? As dizendo o seguinte, olha, você é capaz, você pode conseguir, você não precisa depender do agressor para poder estar sobrevivendo. E ela, né? Já na década de 50, aguerrida, corajosa, cuidou dos quatro filhos, né? E, assim, eu nunca entendi, Luiz, por que ela me dava tanta coisa para fazer? Então, era, muito embora os recursos parcos, mas, olha, trabalhando e tal, ela com os centavinhos, economizando centavo por centavo, dava a todos os filhos coisas para fazer. Então, se não era fora, era dentro. Então, tinha que lavar a roupa, limpar a casa, cozinhar, né? Até brinco, né? Aprendi tudo isso. Karatê, né? Foi algo que eu aprendi a gostar e ainda até hoje pratico em função disso, escolho de idiomas, que era a língua, idioma japonês, idioma dos meus avós, para que eu pudesse estar me comunicando melhor com ele e outros cursos mais que foram surgindo, sempre mantendo a cabeça da criança, do filho ocupada. E foi assim que eu entendi, Luiz, que muito diferente de alguns amigos de infância, eu consegui prosperar e passar dos meus 19 anos, 15, 16, 17, 18, 19 anos, onde alguns ficaram para trás. Alguns amigos de infância infelizmente acabaram perdendo as suas vidas por conta do envolvimento daquilo que é mal, faz mal para a pessoa, né? O envolvimento com entorpecente, o envolvimento com quadrilhas que nós tínhamos naquela época, Bandos, né? Acabaram, então quer dizer, ela conseguiu me afastar de todo esse mal, me levando para o conhecimento, mantendo a minha mente ocupada, praticando esporte, olha que coisa maravilhosa, aí a gente, eu começo a entender que as orientações ao esporte são importantes por conta disso, porque eu experimentei isso. Com certeza. E isso, então, acabei levando para a minha carreira, né? Por indicação do meu próprio pai, né? Ele, não tínhamos condições de investir em todos os irmãos, né? acabamos, então, elegendo a mais velha para poder estar estudando em uma escola particular, buscando um futuro melhor para um ente da família. Todos foram muito colaborativos nesse sentido. Então, não tendo recursos para poder estar fazendo uma escola particular, fazendo um cursinho, não. Então, ele me levou numa oportunidade para Campinas, eu viajava muito com ele, eu e meu irmão, viajava muito com ele, ele parou numa instituição em Campinas, num grande prédio, e o que me chamou atenção é que aquele prédio era rosa, cor de rosa, Luiz. Puxa, eu falei, poxa mãe, o que é isso aqui, né? Ele falou, filho, eu vou dar uma saidinha e eu vou pagar uma conta aqui num banco, né? Ele falou assim, tá bom, pai, e tal. Aí, naquele período que eu estava aguardando, tocou uma sirene, parecia uma sirene de escola. Aí começaram a sair muitos jovens, pessoas jovens, assim, da minha idade, e todos uniformizados, Luiz. né? Todos uniformizados, tal. Eu achei aquilo bonito, né? Ali era a escola preparatória de cadetes do Exército, SPSEX, que é o primeiro patamar da preparação de um oficial do Exército Brasileiro, né? Campinas é a escola preparatória e as agulhas negras em Resende, o nível universitário. E aí, então, eu falei assim, pai, eu quero ser isso aí, mas antes eu falei, eu queria ser médico, não tínhamos condições, eu não tinha condições financeiras pra isso. Então, vamos lá. Gostei disso. Fiz, me preparei, passei no concurso, no cursinho, conheci várias forças e acabei também gostando mais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Aí lá, fiz distância. Cinco anos de academia, né? O tempo passou, eu servi em São Paulo, servi aqui na região de Guarulhos, mas a maior parte aqui, 80% da minha carreira foi aqui no município de Monge das Cruzes. E eu sempre me questionei, Luiz, poxa vida, eu sempre quis ser médico, né? Mas por que que eu gosto tanto de ser policial? Eu aceitei, inicialmente, porque eu achei aquilo bonito. E só fui entender isso em Itacoaco e Setúba, Luiz, quando, do exercício do meu comando, do meu primeiro comando como capitão. O que me fazia gostar, efetivamente, passar a gostar efetivamente do serviço policial foi a oportunidade de ajudar pessoas. É médico, cura pessoas. E o policial não é diferente, ele não cura, mas ele salva pessoas. De todo modo, é aquilo que realmente eu fui, com o passar do tempo, entendendo o significado, o propósito que eu tinha na Polícia Militar. E isso conduziu a minha atitude, conduziu as minhas amizades, as minhas grandes parcerias que realizei na região aqui do Alto Tietê e também em Monge das Cruzes, onde eu participei a maior parte da minha carreira como tenente. e tive o privilégio de encerrá-la no comando do 17º Batalhão, que é a tradicional primeira companhia independente da Força Pública do Estado de São Paulo. É uma história incrível, de fato. Eu já conheci a parte dela, hoje conheci a outra parte, inclusive, e só tenho a agradecer ao senhor, coronel, por esse bate-papo hoje. Obrigado, Luiz. hoje em debate. Espero que se estenda a outras oportunidades, que nós possamos conversar, debater sempre, não só os problemas e as questões de Monge das Cruzes, mas sim tudo que abrange a nossa região aqui, que é tão rica, que não tem só problemas, é bem verdade, tem muitas coisas boas que sempre nós estamos mostrando aqui através do nosso programa e principalmente pessoas interessantíssimas, assim como o meu querido amigo Coronel Felício Caminhama, que participou. Obrigado, Luiz. Obrigado. Eu gostaria que eu deixasse suas considerações finais, por gentileza. Bom, agradecer a você, aos seus telespectadores, agradecer aos participantes, agradecer a nossa deputada federal policial, Katia Sass, que com certeza ela reservou um tempo dos seus vários compromissos para poder estar aqui nos acompanhando, prestigiando também, principalmente também o seu programa, né, Luiz? E me coloco à disposição de você, bem como de toda, de todos os telespectadores, de todos os cidadãos de Mogi, para eventuais esclarecimentos e dúvidas, né, que possam surgir e sempre surgem, né, Luiz? Com certeza, com certeza. Se existem problemas, nós temos que ser a solução, afinal de contas. Claro, com a sua competência. E se chama problemas, é porque sempre existem soluções. Com certeza. Coronel, muito obrigado por sua participação conosco, agradeço a todos, lembrando que essa entrevista também estará disponível após o seu encerramento aqui na página do Guia de Mogi das Cruzes, também no grupo do Mogi Debate e lá no canal oficial do Guia de Mogi das Cruzes, só que no YouTube. Já pode entrar lá e nos seguir e amanhã nós teremos outra entrevista com o pré-candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, Felipe Lintz. Essa entrevista será mais cedo amanhã, a partir das 11 horas. Convido a todos para estarem presente aqui, debatendo conosco também. Muito obrigado, Coronel. Tudo de bom, Luiz, um forte abraço a você e a todos que nos acompanharam. De breve, obrigado. Tudo de bom. o o o o o o